Na ESA, não é que vai ter alguma vantagem de falar inglês estando na ESA, mas estando na carreira militar de uma maneira geral, cara, são muitas as vantagens, muitas as vantagens. Vai lá e dá uma olhada na entrevista que a gente fez com o Gabriel pra você ver, o sargento Gabriel. O camarada foi pra Alemanha, ele foi pra Alemanha, aí ele desenrolava no espanhol, foi fazer um curso de assalto aéreo na Argentina e tá indo pros Estados Unidos agora, na Operação Core, que vai ter agora, no final desse mês, né, o pessoal tá indo pra lá. Então, existem muitas vantagens, né, de você falar inglês. Se você já tem essa habilidade, cara, a vida militar pra você vai ser, é outra carreira, é outro tipo de carreira quem manda bem nos idiomas, tá bom? Tanto inglês quanto espanhol. É porque, vamos imaginar assim, ó, vamos imaginar que eu e o Capitão Cacavo, nós somos, por exemplo, nós somos coronéis. Aí surgiu um curso lá nos Estados Unidos de altos estudos. Aí o exército vai falar assim, opa, a gente precisa mandar um coronel. E tem que ser um coronel dessa turma aqui. Aí ele vai analisar. Aí, pô, eles analisam várias coisas. Analisam o nosso currículo, aí ele chega e tá lá no finalzinho da seleção, chegou eu e o Capitão Cacavo, né, o Coronel Cacavo, né, eu e o Coronel Cacavo tamo lá. Aí o exército vai falar o seguinte, pô, o Coronel Tiago Henrique, ele não sabe falar porra nenhuma de inglês, ele só sabe, né, arranhar o inglês. Enquanto que o Coronel Cacavo, ele fala muito bem o inglês. Quem que a gente vai mandar pra lá? A gente vai mandar um coronel que mal sabe falar inglês pra passar vergonha lá fora? Não. Então vai mandar uma pessoa capacitada, né, lógico que eu tô simplificando aqui pra que você entenda, mas o fato é que o exército tem interesse que o seu militar saiba falar os idiomas pra que ele possa ter um bom desempenho lá fora, tá certo? Então vai mandar um cara lá pra fora e o cara, pô, mal sabe falar português. Então não dá certo, tá? Acaba passando vergonha, né? Acaba passando vergonha e manchando o nome do exército brasileiro, né? É.